É o seguinte pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Minecraft aqui no canal E dessa vez eu estou aqui no servidor de Dragon Ball Power de novo Pra mostrar algumas novidades e jogar um pouquinho aqui mano Porque eu tenho que upar, tenho que ficar forte, tô muito atrasado, mais ou menos né E gente, eu abri alguma caçinha offline, na verdade tentei abrir vídeo, só que o vídeo meio corrompeu Então tendo que regravar aqui, eu vou fazer o sorteio de novo, sorteio não, o drop de novo Então eu vou dar um barragem aqui, avisando o pessoal que daqui a alguns minutinhos Eu vou botar, vou colocar até agora, vou colocar até agora, vamos sair aqui do coisa aqui Vamos ver aqui, vou ver aqui ó, barragem, galera Na verdade deixa eu ficar, depois da vídeo pessoal Gente, é o seguinte, hoje basicamente eu vou tentar upar as minhas paradinhas e dar uma baterada com alguns NPCs Eu tenho já um esqueminha pronto do que eu vou fazer Que primeiro eu vou na barra, eu vou aqui, barra warp Barra warp, saga Era saga Z, era saga Z né É barra warp, saga Z Se eu não me engano era 9, porque eu, como eu fiz em off Então meio que eu pulei É saga Z Onde que eu tô na saga Z, deixa eu ver aqui Porque eu lembro que eu derrotei o Triza Então eu pei pra caraca na saga, tipo olha aqui ó Cadê, aqui, é, eu derrotei o Story Não, isso aqui é o bagulho da, bagulho de Story Que eu tenho que mostrar pra vocês depois Cadê, mano, eu não sei, cadê o Quest Mas eu terminei então As saga Z aqui ó Vegeta É esse aqui ó Complete com o Guru Ah, calma Calma, calma, calma Oito Eita Eita Gente, que isso Não era ali não Sete Eu não lembro de que era Calma Uma coisa aqui Vamos voar aqui Ahn Cinco Vamos vir aqui em cinco Acho que, cadê, o Guru não tá aqui? Não, não tá aqui Então é seis Se não tá aqui, então é seis Não, não é Mano, eu não lembro de que era Não lembro de que era Tudo bem, tudo bem Não tem problema No problem Acompanha o seguinte, então Vamos dar barra Warp aqui, galera Porque eu quero mostrar pra vocês Que eu, se eu não me engano, não mostrei Como que funciona o sistema da Warp Bosses, velho Porque basicamente Eu mostrei pra vocês, eu esqueci de mostrar E ficou assim, meio coisado Eu vou vir aqui, ó Eu vou mostrar pra vocês Cadê a minha espada bolada? Essa aqui é a minha espada Bolada Minha espada bolada aqui, ó Mano, eu fiquei sabendo isso daqui Eu fiquei tipo, meu Deus Que parada bolada E, velho, eu tô muito poderoso Vocês não tem noção Ó, eu vou aumentar aqui Eu vou ver aqui Se você sai de novo Eu coloquei Eu preciso ver o nível de poder que eu tô Vocês podem ver que a minha espada já tá um Porque eu tava dentro do último vídeo Então, eu tô bem forte Eu vou comer aqui, ó Bastante de mim 22 22 Velho, olha o meu status, velho Tá um fadaço E se eu vir aqui em barra modos E botar o modo Power, velho Aí Aí a parada fica diferente Aí a parada fica diferente, mano O dano fica colossal E com a minha espadinha aqui bolada, mano Eu não estou com o meu controle que tá certo aqui Porque eu acho que o meu controle tá certo, velho A sensibilidade tá alta também, hein Vê parede aqui, né Tudo bem Vamos descer aqui Vamos ver se o limite tá certo Vamos ver aqui Aqui Aqui, bota aqui Desce aqui Cadê, 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 cadê Shift Aqui, aqui Calma Ah, é, isso é isso Vai Vamos ver aqui Vamos ver aqui Vamos ver se eu ficar bugado aqui, ó Partido Aí, ó Vou botar aqui, ó Mano, matei Aí daí vocês vão dar barra wipe boss novo Vocês vêm aqui no bichinho aqui na frente, ó Esse bichinho aqui, ó Você pega aqui com ele Eita Pega aqui com ele Ele vai te dar 30 É 30 KK de TP Muito TP E vai te dar também Um itenzinho Eu tô com dois aqui Porque eu já fiz também Tô fazendo aqui, mano Eu quero pegar o máximo disso aqui Pra eu fazer a minha espada Porque eu dei a minha espada Pra usar bem Por causa que o usar bem Eu decidi o que é Entrar aqui pra jogar comigo Daí ele entrou E aí eu dei a minha espada pra ele E deu uma sejada pra ele também Então Eu Descei a minha espada pra upar Vou ter que conseguir a minha espada aqui de novo Pra depois Pra essa daqui Pra depois Pra essa daqui Pra depois Pra essa daqui É assim pra essa Depois Essa 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 Pra você ter uma espada nesse nível aqui, galera Que é essa aqui, ó Hum Que da hora, galera Que bem da hora Tá Vamos dar Konami Vamos dar barro wipe Eu quero mostrar uma coisa pra vocês Que lançou uma nova Uma nova wipe de história aqui no servidor Velho Basicamente é o seguinte Você tem que vir aqui no Gojo Acho que tem como até pegar o jogo Ele vem aqui no Gojo Você fala com o Gojo Ele vai te falar caralinho Tudo mais Aí ó Pegar quest novo Da bem, ó O bom que eu mostro pra vocês, é Aí vocês vem aqui Vocês falam aqui com a Bulma Fala com a Bulma A Bulma vai te dar um item Isso aqui tá pra tocar Vocês vão ter que vir aqui Falar com a Merlin Aqui eu não tenho rank Eu vou ter como falar com a Merlin Mas basicamente A gente vai ter que dar esse item aqui Pra Merlin Se eu não me engano É, eu não conheci Se é que isso aqui seja a Merlin errada Eu tô Não sei se é a Merlin Certo Porque não é que eu tô Olha lá Merlin errada Não, é a Merlin A Merlin errada Eu tô sentindo que a Merlin Não, acho que é essa Merlin aqui não Tá, tudo bem Tudo bem Vamos comer a senzul Nossa senzul aqui Mano, você pode fazer essa querta aqui Tem que ter rank Tem que ter rank Vamos ver a nossa missão Lembra? Vou ter que completar a missão Tem que parar de rolar Mais 100 de cor Mas eu não lembro qual número que era Galera Eu realmente não lembro qual número que era Saga Z13 É isso? Será que é? 13 Não, não é 13 Com certeza não é 13 Vamos na 5 Aí eu lembro que eu derrotei os bichinhos aqui Eu lembro que tinha o Guru, velho Eu tinha que falar com aquele carinha que dava os poder Eu não sei onde ele fica, velho Eu não sei onde ele fica Eu não lembro onde ele fica Tem uma senzulinha aqui pra assistir a nossa live Nessa live Boa aqui Eu vou aqui Eu vou aqui Eu vou aqui Eu vou aqui Aqui foi Mas galera Ele não tá aqui Aqui não é Vamos na 6 Aqui Aqui Ai, tá aqui, ó Aqui, ele tá aqui, galera Nossa, velho Pode ser o que eu tentarei pra escolher Pra Próximo negocinho Porque a despedida de repente eu já foi Acontei Lembrou mais o nosso clon, velho Não ficou muito Não, eu só uma vez Mas eu meto, mas eu meto nossos stats Dane, eu só meto nossos stats É isso que importa Ó o cara ali, mano O cara ali, velho Carinha, ó, carinha, carinha Saga É Nossa, a saga Z acho que já foi Não Saga Z, se eu não me engano Eu fui até 9 Eu fui até 8 Agora aqui é 9, velho Deixa eu pegar essa saga aqui, ó Vou falar que os canos aqui Ahn, eles são muito poderosos Ahn, galera Saquei Isso daqui é dos androides Pô, faz sentido, né Porque aqui começa a saga dos androides Acabou, né Ah, é bloco de vizinho É bloco de vizinho Onde são os androides Onde são os androides Onde são os androides Eu tinha que cair no fogo, né, velho Eu tinha Eu tinha que cair no fogo Eu tinha que cair no fogo Será que é aqui? Acho que não é aqui não, galera Acho que é só que eu Não sei, não sei, não sei, não sei Eles são muito poderosos O que tá, velho? Os bichos que eu desafiar aqui Não tô encontrando Eu tô pensando que aqui é só pra É só pra Dar uma historinha É, acho que aqui é só pra dar uma historinha 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 Vamos então na 10 Aqui, ó Eita, pega Era, só sabia Não peguei missão Deixa eu pegar missão Ah, não peguei missão E você? Ah, meu Deus Eu tenho muita vida, galera Eu tenho muita vida Eu tenho muita vida Vamos tentar derrotar só esses dois aqui Mas a gente já vai fazer o nosso dropzinho Tem bastante gente recebido agora Eu dá tempo que o nome do cara é bom dia, velho Agora que eu vi o nome do cara é bom dia Eita, meu aqui tá acabando Meu aqui tá vai indo embora Eu nem olhei, velho Ai, 107 Ai Vamos acabar com 107 aqui, galera Vamos acabar com 107 Vamos acabar com 107 Vamos acabar com 107 O que eu queria fazer? É aquela foiçona, velho Eu não sei qual que é Qual que é esse que pega a foiçona, velho Eu não sei qual que é Tem 17 Tem 17 Acabaram 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 com 17 Ai, falta o 18 agora Olha o 18 Vem aqui o 18 Vem aqui o 18 Vem aqui o 18 Ai, ó Dá dano? Quer dizer, eu sei que ela não dava dano Porque ela não tá Porque ela não batida Mas eu não fiz a nova Vamos lá Vamos acabar com ela Vamos acabar com a número 18 Mano, eu acho que a número 18 era mais forte que o número 17, galera Eu não tenho certeza Porque pra mim Isso é verdade Porque eu faço muito tempo que eu não tenho Dragon Ball É muito tempo que eu tenho Dragon Ball Mas Que eu lembre Eu não tenho certeza Se o 17 Qual eu tenho mais forte? É 17 ou 18 Mas eu acho que é 18 A gente tá muito do lado aqui Na minha opinião Não é 18 É muito do lado aqui Não é 17 Será que ele ganhou o poder? Sorte Sorte Estratégia Estratégia Também Foram os dois Mas Eu acho que a 18 é muito do lado Muito do lado Na minha opinião Vamos acabar com ela aqui Vamos acabar com ela aqui E Acho que eu não vou fazer a missão Porque a gente não pegou Eu não tenho É Não vou fazer a missão Porque a gente não pegou Mas tudo bem Vamos para a missão Vamos dar a respawn Hum Como é que a gente pode fazer esse drop? Pode ser aqui galera Pode ser que eu vou fazer isso aqui ó Vamos dar um barra de aqui Vamos dar um barra shop antes Barra shop Vamos vir aqui comprar As caixas natalinas Que é com cash Que você pode conseguir elas galera Você pode conseguir essas caixas aqui Tudo com cash Meu Deus Isso aqui é muito bolado velho Isso aqui é muito bolado Tá Eu vou fazer o seguinte Outro jeito tem um lá no ensino Tem muita gente Então nem todo mundo vai conseguir pegar Eu queria dar o suficiente para todo mundo Será que tem como pegar mais? Outro que é? Hum Deixa eu diminuir aqui a nossa Vou botar aqui Deixa eu vim É Cadê? Aqui Barra shop Aqui 150 Ih não tem como eu comprar mais pro pessoal Mas tudo bem Tudo bem Vamos dar barra G Galera Rola 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 Vou fazer Vou fazer Outro Drop De caixas R.S. Será que tem como colocar Será que tem como colocar assim ó? Assim ó Tem Saga vermelha Saga vermelha Essa que importa Saga vermelha Meu Deus, meu Deus, meu Deus, a galera já tá bem massa, tô aqui atrás, tira, tira o R, por favor, grito errado, grito errado, por favor, please, please, tira o R, please, tira o R, please, tem mais gente, essa galera é transformada, essa galera é transformada, essa galera é toda transformada, pessoal, tem mais gente que vai chegar aqui, tira, tira, vou falar, pessoal, tira, tira o R, por favor, mano, esse barulho é muito chato, eu vou deixar o som do jogo, o menino, ele tirou, só esse, só o outro ali que não tirou ainda, mas tudo bem, tá, peraí, peraí, calma, calma, vamos coisar aqui, vamos voar aqui, calma, Vou coisar aqui, é, não consigo, não consigo, tem que ser assim, vai, três, beleza, então pega, calma o meu aqui, calma, três, dois, cadê, dois, calma, dois, um, dropei, pronto, dropei, quem pegar, pegou, quem pegar, pegou, Mano, eu vou dropar, eu vou dropar a metade, vou dropar a metade, eu vou abrir, vou dropar, vou dropar, vou dropar, vou dropar outro, vou dropar outro, vou mandar só o meu fly aqui pra dinâmico, Pra normal mesmo? Vou dropar, vou dropar, vou dropar, vou dropar, vou dropar, dropei. Dropei. Vou dropar até ali no meio, vou dropar até ali no meio, ó. Dropei até ali no meio. Dropei. Vamos pra cá, vamos pra cá, vamos pra cá, vamos pra cá. Vem aqui gente, me segue aqui rapaziada, vem aqui, me segue aqui rapaziada. Mano, você é muito bom, você é muito bom, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Dropei. Alguém vai pegar, alguém pegou. Ae, já foi, vai, última, última. Última. A última, a última rapaziada, a última rapaziada. Quem pegou? Quem pegou? Deixa quem não tem... Tentar. Quem pegou tem que deixar quem não tem... É, tem que fazer isso, mano. Deixa quem já pegou, vai embora, deixa quem não pegou... Coisar, velho. Deixa quem não pegou, coisar. Alguém já pegou. Eu não vou dropar. Eu não vou dropar. Ó. Dropei. Pegar, pegou. Eu peguei. Quem pegar, pegou. Ai, mano, vai... É isso, gente. É isso, gente. Quem pegou? Quem pegou? Parabéns. Quem não pegou? Quem pegou? Da próxima... Da... Próxima... Três... Tenta... Tenta... Eu vou fazer o seguinte, galera. Eu vou dar uma cut pra quem não pegou. Ahn... Tá do Thiago. Ele tá aqui ainda? Cadê? 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 Cadê o Thiago? Cadê o Thiago? Cadê o Thiago? Cadê o Thiago? Ah, ele pegou, ele pegou, ele pegou. Ele pegou, ele pegou. Então eu vou fazer o seguinte, vamos abrir uma caixinha aqui, ó. Eu quero ver o que vai vir pra mim nessa caixinha. Se vier... Se não vier algo que eu... Ao repetir algo que eu não queira, eu dropo aqui pro pessoal. É o que eu não quero. Dropei, ó. Quem quiser pegar, pega aí, ó. O menino pegou. Vamos abrir aqui a última caixa. Se não vier nada que eu queira, eu dropo pro pessoal. Se vier o bagulho de 16, aí eu dropo assim no chão pra cada um. Essa caixa que eu não quero. O que eu posso dar? Hum... Pegou... Dá pra esse daqui, ó. Eu zero aqui. Pronto. Pronto. Todo mundo, todo mundo, todo mundo ganha alguma coisa. Todo mundo ganha alguma coisa. Vai, velho. Por enquanto é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, não esquece. Deixa o like aí embaixo se é muito importante. Não esquece, velho, de você entrar aqui no servidor e colar. Porque sempre agora eu vou fazer um drops aqui. Vou colar aqui pra fazer bastante coisa. Então, entra aí. Modpack, o IP e o site. Vai estar tudo na descrição pra vocês poderem acessar. Cara, eu dei um stand pro cara agora que eu percebi, né? Tudo bem, tudo bem. Gente, eu venho até o próximo vídeo. E eu fui! E aí